E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui a nossa DLC do The Evil Within The Assignment. Vamos fazer a parte 2 dela. Load game. Vambora. Tomara que a parte 2 seja foda igual a primeira, mano. Porque eu achei a primeira parte uma das melhores DLCs que eu já joguei. Vambora. Eita! Ô, porra! Caralho. Ô, mano, porra, ele veio um susto. Será que são só duas partes? Eu não tenho ideia. Eu creio que sejam só duas partes. Tomara que ela seja grande igual a primeira, mano. Ô, louco. Que lugar é esse? Ah, eu conheço esse lugar. Joseph! Caralho! Onde ele foi? É aquela parte do jogo que Sebastian acha ela e o Joseph no buraco. Ele vai só ter que defender por ele próprio. Nossa, mano. Beleza. Vamos ter que continuar indo atrás do Leslie. Vambora. Cara, essa mecânica da lanterna é tão legal, mano. De abrir buraco na parede. Eu acho isso tão maneiro. Vambora. Eita, porra. Galera, lembrando, eu posto vídeo todo dia, tá? Meio-dia, quarta-tarde e seis da tarde. Eita, porra. Beleza. 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 Rubik, ele sabe que eu estou aqui. É. A empresa... A Mobius criou o Rubik. Ele estava preso na... Eita, porra. Ah, mano. Olha a escuridão dessa merda, cara. A empresa criou o Rubik, né? Ele estava preso na... Na máquina lá. Porque mataram ele e botaram o cérebro dele na máquina. Ah, cara. Que isso, velho? Que barulho é esse, porra? Ah, inimigo invisível. Inimigo invisível, cara. Sneak ataque. Beleza. Beleza. Cadê, maluco? Aparece pra mim, filha da puta. Toma! Caralho. Esses inimigos invisíveis são do capeta, velho. Se ele já dava o trabalho pro Sebastian na campanha principal... E o que é isso? Uma nova... Ah, tá do outro lado. Beleza. Isso aqui é uma nova música. Mas a gente não ouve música aqui. A gente só ouve música... A gente só ouve música no menu, provavelmente, né? Ninguém aqui. Deve ter inimigo aqui, mano. Deve ter inimigo aqui, mano. Dá pra ouvir ele ali, do outro lado. Dá pra ouvir ele ali, do outro lado. Vai pra ouvir ele ali, do outro lado. Vai pra onde, pau no cu? Vai pra onde? Vai vir pra cá? Vem pra cá. Tá, deixa eu vir pra cá primeiro. Depois eu vou pra lá Ah, não Cadê você, desgraçado? Eu tô te ouvindo Não Cadê ele? Ah, mano Como é que eu escapo de um inimigo invisível? Vamos ouvir essa merda aí Hmm... O novo protótipo e beacon estão quase prontos Quando o que é, eu vou começar a sua convergência para o sistema wireless Mesmo se os experimentos do sistema original Eu vou mostrar minha importância ao Mobius Com sua próxima geração Beleza Ah, mano Ah, eu vou correr dessa porra Daria pra me esconder aqui dentro, beleza Eu vou dar a volta Vou correr Não, filha da puta Não, filha da puta Não Beleza Beleza Vai pra onde, desgraçado? Eu dei mole, mano Não Não, cara Não Vai embora, porra Vai embora, arrombado Não Não, 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 não A IA desse jogo é horrível, cara Não é possível Deixa eu entrar aqui Ele me pegou Filha da puta Ah, que pariu, velho Tá fudendo o rolê esse cara Vou me esconder no armário de novo Dessa vez ele vai me pegar, não Entra Filha da puta Cadê ele, cara? Foi pra onde? Ah, tá ali Beleza Pira Pira, merda Caralho Que jogo Porra Caralho Mano Que dificuldade Vambora Nada na caixa Vambora Tem água aqui, mano Vai ter inimigo aqui Com certeza Nessa água Dá uma olhada Aqui em cima O que tem nessa porra aqui? Nada Na caixa Ah, velho Aquele bicho lá, cara Tá aqui no esgoto também O bicho com farol na cara Nossa, cara Nossa, cara Nossa, cara Vai ter em cima Caralho, mano Deus é isso, máquina Pega a arma Caralho Estou fodido, mano Caralho 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 Tchau. Filho da puta. Acertei no vidro dele. Dei um tiro bem no vidro dele. Otário. Porra, a gente não vai ter arma, não? A gente perdeu já. Ah, a gente já perdeu a arma, mano. Sacanagem. A gente só pegou nessa hora, só. Queria ter um revolvinho pra dar uns tiros. Aí, cansei já de andar. Vou correr. Pra cá não tem nada. Que merda é essa, velho? Dá pra subir aqui? Ah. Tem um cofre aqui, ó. Vamos lá. Talvez a gente ache a senha desse cofre aqui. Não, a gente não vai achar a senha desse jeito. A gente tem que procurar. Tá, vamos lá. É sempre perto do cofre. Nunca é muito longe. Talvez seja na parede. Não são riscos na parede, não. Não são riscos na parede. Não faz sentido nenhum. Nada aqui. Deve estar no chão. Se não tá aqui, se não tá do outro lado. Ou tá no teto. Não, impossível. Ah, olha só. 14, 24, 6. 14, 24, 6. Beleza. 14, 20, 21, 22, 23, 24. E 6. Acho que é isso. Ou eu fiz pro lado errado. Não, peraí. Fiz pro lado errado. 14. 14. 24. Acho que eu fiz pro lado errado. De novo. Deixa eu ir lá olhar. É, eu fiz pro... 14, 24, 6. Pera, deixa eu olhar de novo que eu sou um retardado. Tá. Acho que eu fiz pro lado errado. Não, porra. É 14 pra cá. Quatorze. Quatro. É. Beleza. Agora vambora. Quantos bilhetes faltam pra eu juntar? Ah, não. Peraí. Ah, tá. Beleza. Thorn Ladder. Beleza. Carta. Ah. Essa carta é daqui. Provavelmente seja aqui em cima. Talvez. Ou seja, embaixo. Ainda não tem como descobrir. Tem que pegar o resto. Ah. E sobre os outros. Eu te disse antes. Completamente expensível. Eles não têm a importância na missão. Beleza. Se eles ficarem no caminho. Você sabe o que fazer. Beleza. Beleza. Então ela sempre recebeu ordens pra matar o Joseph e o Sebastian. Caralho, mano. Ó, um save point pra gente salvar. Bora salvar o jogo. O que que o gato tá comendo? Caralho, tá comendo o gato. Caralho, tá comendo o gato. Caralho, tá comendo o gato. Opa. O Joseph. Caralho. É, mano. Vai depender de mim agora consertar a luz aqui, né? A Enel fez um trabalho porco. Beleza. Beleza. Cara, não quero descer aqui agora, não. Pior é que eu acho que eu tenho que descer, mano. Eu vou descer, vai. Vai que eu encontro uma arma, sei lá. E vai que os inimigos começam a aparecer. Olha o bonequinho. Ah, tá. Era o lugar que eu queria, que eu queria vir mesmo. Ah, tá. Tchau. 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 Não, eu vou descer primeiro. Depois eu venho aqui. Descer primeiro, depois eu venho aqui. Ah, beleza. Dois em cima, linha embaixo, em cima, até o final. Aê! Caralho, ó. Se eu não tivesse vindo aqui, eu não teria pego esse pedaço. Não teria nunca pego. Quantos pedaços faltam? Dois pedaços. Aí a gente consegue montar nossa carta. Ou a gente já consegue montar um pedaço aqui? Acho que esse pedaço é daqui de cima. Vamos tentar, na moral. Esse pedaço é daqui rasgado. É daqui. Esse pedaço é daqui, aparentemente. Não, esse pedaço... Uai. Parece que é daqui, mano. Esse daqui parece que é daqui. Faz sentido. Ou é de outro lugar daqui? Não, é daqui mesmo. Parece que tá aqui. E é rasgado aqui. Ah, olha só. Não, peraí. É, parece que é daqui, cara. Rasgo aqui. Isso aqui é da onde? É daqui. Beleza, tá faltando dois pedaços. Mas será que vai fazer o bilhete inteiro? Será que vai faltar alguma coisa? Tem que ser dois pedaços grandes pra fazer o resto ali. Ou eu pego dois e um terceiro da história? Sei lá. Eu tô abrindo todos os puzzles, mano. Tá ficando um pra trás. Vamos voltar e dar uma olhada lá atrás? Na real... Não, vamos voltar e vamos olhar. Sinceramente. Vamos dar uma olhada aqui embaixo? O Joseph foi embora por aqui. Ah, não tem nada aqui, pô. Eu desci aqui à toa. Não tem nada aqui. Vambora. Depois a gente volta aqui. Será que não tem uma... Não, não tem ponte nenhuma, não. A gente vai ter que dar a volta por baixo. Naquela sala. Beleza. Por que que tem caixa pra quebrar se não tem item? A personagem... Não pega item igual os outros personagens. Vai, não tem nada aqui, mano. Ah, esse aqui é um ca... Beleza. Eu pensei que fosse pra interagir, mas é só um cadáver. Nossa, experimentos. Ih, eu lutei contra esses inimigos aqui na campanha principal. Dá pra ouvir barulho de... Dá pra ouvir que tem inimigo aqui, mano. Não tem como saber de onde eles estão. Deixa eu vir pra cá pra baixo. Não é possível, cara. Era só pra cortar caminho pro caso de inimigo aqui. Ué. Como assim, cara? Beleza, vai ter inimigo depois aqui. Agora não vai ter inimigo, mas... Depois vai ter inimigo e eu vou usar esses espaços aqui pra escapar por eles. Provavelmente. Fechou aqui. Tem uma escada pra baixo. Deixa eu dar uma olhada. Não, não tem escada não. Impressão minha. Vambora. Aqui vai rolar... Nossa, vai ter inimigo aqui. Vamos vir por aqui, por baixo. Cadê, mano? Não tem inimigo, cara. Ai, porra! Caralho! Porra! Porra! Abre, 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 abre! Abre, 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 abre! Não dá pra abrir. Ele tá aqui. Com ele ali não dá. Não dá. Não dá. Vai, mulher. Vai, mulher. Boa, essa mulher. Caralho, consegui Não sei como Caralho Tem que ter 3, beleza Só quando eu tiver 3 que vai abrir ali em cima Vamos descer Pera O que tem aqui? Ah, só um lugar pra se esconder aqui Beleza Caralho Isso aqui é uma armadilha, cara Eu não tinha percebido Trancado Quase que eu morri, mano Nada Ah, peguei o último É, mas vai dar merda aqui, né? A chance de dar bom aqui é pequena Ah, caralho É o Leslie que tá fazendo isso Ah, o Ruvik Ah, porra Eu vou Deixa eu entrar aqui, mano É pela outra porta, cara Tem que sair daqui Eu acho que eu consigo atrair o inimigo pra armadilha A armadilha não funcionou com ele Risa na armadilha, imundiça Porra Vai morrer Vai Vai Morreu Ah, morreu Se fodeu o ataque Ué, como é que eu passo por aqui? É só pra eu me esconder essa porra aqui? Ah, é só pra eu me esconder essa porra aqui? A velha tá do outro lado? Ah, não Ah, não Me viu, caralho Ah Velho, filho da puta Vai embora, porra Ah, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, cara? É um item secreto, cara Eu não tinha pego esse item A, a, a lance minha fez Uá Caralho, mano Eu não tinha pego esse item no começo do jogo Eu não, eu não sabia Ah, vai se foder Vai se foder que você me viu assim Tão fácil Faz aqui, velho Careca broxa Eu não vi que tinha um item secreto aqui, mano Precisa dar mais atenção Ah, ele voltou É por isso que ele tinha me visto Ele foi e voltou Espera resetar a patrulha dele A ronda dele Que eu, aí, vambora Tem uma alavanca perto da velha Eu tenho que ativar a alavanca Tem que ser visto Vamos ficar desse lado aqui E quando ele virar pra cá A gente vai lá Beleza, ela tá parada lá Ela vai virar e eu vim pra cá Aí eu vou pra lá Ah, tem como atrair os dois pra trap aqui, ó Acho que eu consigo Eu consigo atrair eles Boa, a mulher morreu Ai, não Vamos correr, mano Vamos correr Vamos correr Ficar bem parado aqui Me dá uma puta, cara Era pra ter morrido os dois Morreu um só Beleza, enchi minha vida Vambora Vamos matar esse cara, mano Ué, não morreu, não? Ah, meu Deus do céu Morreu um só Se foder, mano A armadilha mata um só Ai Corre Corre Corre, papai Corre, papai Corre, papai Demora pra... Ah, abriu Corre 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 Bora ouvir esse vídeo. E não sei o que ele percebeu. Com ele, eu posso ser o mestre da tecnologia que eu ajudei a criar. Mobius vai ver minha importância e me deixará crescer até mais alto em seus rancos. Joseph, você está bem. Você também, obrigado a Deus. Qualquer signo de Sebastian? Nada. Talvez nós possamos voltar e procurar ele. Não. Quer dizer, vamos sair daqui primeiro, então nós podemos nos preocupar sobre Sebastian. Podemos abrir essa porta? Eu acredito que você e eu somos mais fortes. Joseph, assista-se. Eu vou estar bem. Rápido, olhe por aí e veja se há outro caminho. Beleza. Ah. A saída é aqui, né? A porta aqui, maluco. Caralho, gato. Vamos salvar. Vamos salvar. Bora. Levanta, porra. Fazendo carinho no gato. Ué, mas o Joseph ficou lá? Ok. Vou ver. Ele é. ele é introvertido. Ele é. Amém. Não, eu queria ir para o outro lado, eu desbloqueei o outro lado, a porra! Ele está alimentando a você, mas há problemas mais importantes, esse detecador... Joseph não tem algo que se preocupa, ele não suspeita nada... Ele é expendido, como você quer que eu diga isso? Colocá-lo, isso é uma ordem. O que você está fazendo? Matar a Joseph? Isso não vai me ajudar a encontrar Leslie! Ele não pode ser confiado, ele vai se torne a você, todos vão, uma vez que você conhece o que você está fazendo. Caralho, eu devia ter aberto a porta lá! Ah, eu perdi alguma coisa... Talvez nós possamos levantar isso o suficiente para Kidman ir para baixo, e abrir a porta do outro lado. Nós estamos contando com você. É estranho, mas... Por que eles tiverem você, ao invés de apenas matar você? Talvez ele não me veja como um inimigo. Ele? Eu sei quem você é! Eu não vou deixar você levá-lo! Você deveria ter seguido as suas ordens, Kidman! Caralho, mano! Eu vou ter que matar o Joseph! Não se torne um cair! Venha, caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show yourself, dammit! Toma! Nossa! Caralho! Tadinho do Joseph, cara! Por que você está fazendo eu fazer isso? Tadinho do Joseph, você deveria ter ficado fora do caminho. Existem pecados que você está desculpado. Caralho, mano. Ainda bem que a gente não matou o Joseph. Tivemos que a gente não matou o Joseph. Verdade. Merecia não, coitado. Espera um segundo. Essa casa... Não, não pode ser. É, aquela porta lá que eu queria abrir já era. Aquela porta lá que eu revelei o lugar já era. Talvez fosse um papel... Bel... Uh-huh. Kiddin. Por favor, me diga sobre a sua família. A próxima subject. No. Nós já prolongamos essa conversa há um tempo. É importante para a nossa compreensão de você. Eles nunca me deram a shit. Estou acreditando na igreja deles. É mais como um culto. É como um punição. Não, nada que eu ever fiz foi bom para eles. Eles abusaram? Não. É mais como um desculpamento. É por isso que quando eu deixei, eles não me importaram. Eles nunca me deram. Eles nunca me deram. E você nunca voltou para eles? Eu fiz. Um pouco de anos depois... Eles foram embora. Todo mundo foi embora. É como a cidade se tornou e mudou. Eu deveria ter percebido algo. Mas eu não. E como você se sente agora? A mesma coisa. Eles podem rot para tudo que eu me importava. Foi estranho, mas. Tem uma estatua no centro da cidade. Um anel com a cabeça em sua cabeça em sua mão. Eu costumava olhar para ela quando eu era jovem, pensando que era triste. Mas agora... Eu senti que mesmo aquela estatua sabia como uma vida da vida era. O que um lugar terrível. O que um lugar terrível, por favor. Ela até tinha filhos de tudo. Não. Beleza. É. Aqui de manhã veio de uma família religiosa, então. Que cultuava alguma porra. Talvez o pessoal daquela cidade lá. É exatamente... Caralho. Exatamente aqui, mano. Que a gente encontra o Leslie. E a porra da porta lá do esgoto ficou para trás. Não abri, não. Se tinha algum puzzle lá atrás, a gente só não vai pegar. Já era o 100% da DLC. Essa era a casa dela, então? Ela morava aqui? Leslie! Leslie, pare! Caralho. Tá fechado? Isso aí? Ele morava com o bando. Ele morava em torno. Não, cara. Ele morava com o que você faz o suficiente. Ele morava com o que era. Foi. Devoer. Fiz. 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 Tá certo isso aqui Eu preciso achar mais uma? É, eu vou precisar achar mais um farol Provavelmente O que que tem aqui? Não é pra cá Não, não é pra cá não Hum Vamos ver se tem alguma entrada pra cá Aquele lugar que a gente entra jogando com o Sebastian Deve ter algum item aqui Algum item secreto, talvez Ah, uma lesminha Engraçado Vambora, era só isso Bora Nossa, que barulho é esse cara? É o cachorro que come É o cachorrão lá, porra Aquele cachorro lá que a gente encontra Escuridão desgraçada, mano Vai ficar faltando um Vai ficar faltando um Será que o último é tipo eu apertando aqui? Ah Ah Oh louco Então a Mobius Meio que resgatou ela, né Ela deve a eles agora Eles resgataram ela da família Da Universal E ela deve a eles Foda Ela não tinha escolha Ruben não tem ideia o que ele fez Não é surpreendido Ele não tem importância Ele foi nunca motivado Por medo de Mobius A Stem protótipo funciona Mas apenas quando conectado A Ruben Eu cheguei os detalhes E customizou o sistema Para apenas operar Com a própria brainwave Eu deixei ele com a device For muito tempo Trusted ele muito E apesar de tudo O meu conhecimento É pasto o ponto de fixar Eu não posso apenas Flip a switch E isso não é o pior Eles sabem também Eu não vou Puxar o problema Por isso Eu vou dragar ele aqui E fazer ele fixar Eu não consigo imaginar O que eles vão fazer Para ele Se ele não Caramba Beleza É Então o doutor Pegou o Ruvik A força basicamente Para participar do projeto O sino O sino né Onde é que a gente Viu um sino Que atrai pessoas Onde é que a gente Viu um sino Que faz a mesma coisa Hein Resident Evil 4 Eu tenho que ir Puta que pariu, cara Aquele inimigo lá, mano Caralho, me deixa passar, porra Sai, caralho Deixa passar, desgraçado Uai O bicho, ele tenta atravessar e não consegue Eu não consigo atravessar Olha a merda Eu vou ter que correr daqui Explodiu, né, seu merda Eu nem sei porque eu fui lá dentro, cara Só pra pegar uma garrafinha Pra poder jogar E nem serviu de nada Porque o bicho Não tem nem uma garrafa aqui, mano Me parece que eu tô fodido Meu Deus do céu, cara Como que ele me viu Eu vou atrair pra cá Eles vão cair no buraco Não tem nem uma garrafa aqui Vem Ah, porra, cara Ah, o bicho foi mais rápido que eu Droga Beleza, então Já sei o que eu tenho que fazer já Beleza, peguei a garrafinha É minha E eu acho que eu tenho que jogar Essa garrafa E fazer os caras se explodirem É o que eu vou fazer Atrai os caras pro fogo Aqui A madeira vai quebrar com ele E vai morrer Caiu no fogo Morreu, beleza Agora é o seguinte Os outros aqui Eu vou ter que jogar a garrafa E eles vão meio que explodir Come aqui Ah, porra Errei a garrafa Ah lá, morreu O bicho que explode Pegou o cara Foi sem querer Mas funcionou Beleza Isso é o bicho Que devem ter que ir Dois Abre 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 Ele está lá! Fechada! Beleza! Já era o machado O objetivo aqui é tocar o sino Se eu tocar o sino, eles correm Será? Será que é só isso mesmo? O que é só isso? Vamos embora É seguro agora, você pode me deixar É seguro? É seguro agora? Deixa eu passar, Leslie Obrigado, Leslie O que é? O que é? Ele está aqui Finalmente encontrou você Você não está morto, você? Estou mais forte Eu não está morto Eu não posso sair Eu não posso sair Eu não posso sair A gente não está morto A gente não tinha visto ela Nada nesse lugar Nossa, que lugar bizarro Fudeu Ruvik Que porra é essa Que porra é essa, mano? O que vai... Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Leslie Ficou doido Ficou doido Ficou parado Ficou doido Ah, ele está vindo atrás Nossa, mano Que DLC massa A gente visita todos os cantos Que a gente visitou na história Só que com a perspectiva da Kidman Que é legal pra caralho Vê, Leslie? Estamos quase lá Só um pouco mais Ah, mas vai dar merda isso aqui Não, não vai dar... não está cheirando Está com cheiro de cocô esse lugar aqui Pula Opa Ah Às 5h Vem um ponte que leva a sua vida Às 7h Vem a igreja Beleza, praga, boi Mãe virada pra igreja Ah, esse aqui é ela, porra É a história da personagem Ah, não tô entendendo Precisa pegar coisas e colocar aqui Ah Ué, não entendi, mano Eu vou ter que ir atrás de coisas pra colocar aqui em cima Beleza Beleza, mais um puzzle Aquele gigantão, mano Ah, vai, porra Ah, olha só Menos uma Beleza, tem mais uma estátua pra cá São quatro São três, na verdade Eu tenho Tenho uma lá já Deixa eu ver uma coisa rapidão, galera Essa parte dois tem quase o mesmo tempo que a primeira Meu Deus do céu O que aconteceu, mano Porque o bichão Nossa, será que eu fiz certinho ali? Eu quase morri ali, cara O bichão quase comeu meu rabo Pera Eu não sei qual que é essa Não, eu tenho que ver qual que é a certa Pera aí At five came a plague Beleza At seven mother turned to the church Tá Tá, essa aqui é a correta Essa é dezessete, não é? Pera aí Mother turned to the church É esse aqui O da pra... A praga é o cinco Não Tira esse daqui Esse daqui Troca Bota esse aqui Bota esse aqui Aê, pronto O boi com a praga O boi morto, né No caso, o santo com a cabeça do boi morto É porque a praga matou o boi O resto é dedução Vambora Quem não entendeu Pergunta pro amiguinho do lado aí Aqui pariu, Leslie Caralho Esse é o irmão do outro grandão, né São dois Ai Mano Morri Cara Eu nem sei se ele me viu Ou se ele só correu pra cima do lugar ali Puta Que pariu, velho Bem maluco E aí Faça uma aluna por isso! Morre! Ai, consegui! Otário! Onde você vai? Hein, Leslie? Um viado, porra, vamos embora! É aqui, mano! O Sebastian e o Joseph deveriam aparecer aqui não na história Get you. Get you. Church. Save. Get you. Get you. Get you. Get you. It's alright. I'm here. Nothing is going to get you. You have to stay with me. There's no other way. He's here! Ruvik. What do you want with me? You. I'm just making sure you're doing your job. Just like me. I doubt they want damaged goods. Back up! He's coming with me! Oh. I hope so. I needn't remind you the consequences for failure. Quiet. Your people aren't the only ones counting on this boy. You need him to get out. As do I. Caralho! Were all their pawns. Eventual victims. They killed me. They ripped me apart. And took what they needed. I will destroy what they wish to control. Ruvik? Ruvik? Stop it! Let him go! He is my vessel. I sense a conflict of interest. Just what was your mission exactly? Do you think they're all prying eyes can't see and hear? They've been watching you. Kid. What are you doing, kid? You are to bring the boy back to us. No! I can't! If I bring Leslie out, Ruvik comes with him. We don't know what he's capable of. I... I can't let that happen. You swore allegiance, but you are not in a position to make decisions like this. This is not acceptable behavior. You will bring us back that boy. Nossa! Run all you want, kid. You can't escape. Like everyone else that crosses us, we will hunt you down. Come back, kid. You have a job to do. Que porra é essa, velho? Enough games. Stop running. No! Stop! Get away from me! Get away from me! More hit. No! 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 Nós não podemos ter você atingir em sua própria. Você vai nos seguir. Vem de volta, King. Você vai nos trazer de volta, aquele garoto. A DLC acabou sem... Caralho, mano. Beleza, acabou a DLC. Ainda tem a... a... de cons... Tem a de consequência depois dessa. Eu não posso confiar em você, não assim! Não. Ela está... Ela está vindo conosco. Ela é minha responsabilidade. Olha, Seb, nós precisamos falar. Você está ficando fora do controle. Finalmente, com essa máquina eu posso voltar. Nós podemos continuar os experimentos. Há algumas coisas aqui que estão para permanecer no escuro. Beacon. Eu só espero que eu possa chegar lá antes do que ele faça. Um pouco com essa arma, garoto. O que você planeja fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E bom, galera. Essa foi a DLC... The Assignment. Parte 2, né? Amanhã, meio-dia, eu trago... O episódio... Quer dizer... A parte 2 da DLC. A DLC The Consequence. Beleza? Então... Falou! 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 Falou!